E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Nadiataki, também conhecido como Sierra. Vamos fazer outro uso do JTAC aqui agora no mapa do Golfo Pérsico. JTAC através do Brief que ele vai passar para nós e vamos usá-lo aqui no mapa do Golfo Pérsico. O nosso layout hoje será o AGM-65F. O JTAC só vai marcar as coordenadas para nós. Nós vamos colocar o T1, que é o Target Point, lá na área do alvo. E nós vamos ter de localizar ele com o DMT do sensor de TV aqui do Sierra. Vamos ver como é que vai ficar. Só dar uma olhada nos alvos ali. Espera aí, deixa eu ver se está tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Daiknai, imortal, invisível, não pode usar armamento, frequência 1.3.3. Ele não vai marcar o alvo, vai marcar as coordenadas para nós, vai dar beleza. Esse é o JTAC, os nossos alvos são esses caminhãozinhos aqui. Pegou aí, pessoal? É, vai ser fácil. Até um foguete resolvi aqui, mas nós temos que testar o Maverick. AGM-65F. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Beleza? Vou usar, só vou levar o canhão para manter o peso. Beleza, vamos dar um salvo aqui. Naquela esqueminha, decolar, entrar em contato com o JTAC, colocar o sensor T1, que é o Target Point, lá na área que o JTAC vai marcar, e depois nós finalizamos com, no caso aqui, o AGM-65F. Acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui em cima, vamos fazer o contato com o JTAC, que é o objetivo do vídeo, né? É entrar em contato com o JTAC, ele passar o Target Pod, para a gente lançar o sensor lá até os ovos. Espera aí. JTAC. Vamos ligando aqui para ganhar tempo, né? Isso aí, eu falando, agora ele vai responder. O JTAC vai responder. Beleza, F1. Ou seja, sem marca, ele não vai fazer nenhuma marcação no solo. Eu vou colocar apenas o T1, que é o Target Pod, lá no solo. Target Point, né? Target Point, né? A mensagem de briefe chegou, a MSG, mensagem de briefe. C, A, S, né? Aqui, ó. Com essas coordenadas aqui, eu também posso criar um Waypoint também, né? Ou pegar o UTM aqui, né? Quando eu acesso isso aqui, né? Mas nós vamos usar o famoso T1, T2 e aí vai, dependendo da quantidade lá. Vamos colocar o T1. Nessa página, você usa a palavra USE. No UFC aqui, você vai colocar um. Um porque até agora é só um alvo. Então, vai gerar só um T1. Quando você der ENTER, a página aqui vai mudar. Aí, ó. Mudou. Beleza. Aqui no HUD, estamos selecionando o Waypoint 1. Seleciona até chegar no T1, no caso aqui. 2, 3, 4, 5, T1. É o nosso alvo. Ah, 40 e poucas milhas náuticas. A nossa direita. Bora lá. Só desconectar aqui. E vamos continuar no rádio. Ah lá, ele lá no HUD lá. Tá ventando, hein? Deixa eu ver isso lá. Pera aí. Só alinhar aqui. Deixa eu ver o JTAC lá. Alvo 1. Alvo 2. É, tá ventando. Olha o matinho aí, ó. Ei, subiu. Ei, desceu. Essa é foda. Passa a vergonha da gente que é difícil. Tá ventando, ó. Já, já ele carrega. Sabe como é que é estranho aqui, né? Todo mundo sabe como é que funciona. Mas tá ventando, viu, pessoal? Esquenta não. É, deixa eu fazer assim. São 39 milhas. Deixa eu dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Beleza. 20 e poucas milhas. Vamos trocar essa página aqui. Vamos colocar nessa aqui, ó. Eu não vou usar o laser. Toma mais um toque aí e cria o sensor de TV lá. Só desligar isso aqui. Não, pera aí. Armamento. Deixa eu ver. Já tá selecionado. Vamos deixar nessa parte. Mas antes disso... Pera aí. Vamos colocar nessa aqui. Armamento. Só de ligar o piloto aqui. Beleza. A ideia é atirar nos dois alvos ao mesmo tempo. Se não for possível, a gente dá uma volta. Todo mundo sabe como é que é o cirréu aqui pra travar alvo no solo, né? E outra, eu tô usando o sensor de TV, né? Ele é limitado, né? Mas sabemos que ali no T1 tem um alvo. No caso ali nós temos dois, né? O macete é o sensor do HUD lá em cima e dá um TDC-DAL. Depois você desloca o sensor. Olhando aqui a tela direita, eu tô vendo dois pontos pretos lá na... Olha lá, ó. Como a aeronave tá voando, tá balangando que nem prostituta. Pera aí, deixa eu dar um TDC-DAL lá em cima. Beleza, fixo. Olha lá, ó. Deixa eu... Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui, senão fica difícil. Eu vou trabalhar com dois alvos. Olha lá. Esquerda e direita. Vamos tentar pegar o da direita... Não, da esquerda. Vamos pegar o da esquerda. Vamos colocar... O sensor não precisa ficar em cima, não. O Maverick caiu do lado ali e já pega os caras. Só sair da pausa aqui. Não precisava nada, mas tudo bem. Ele só trava com sete pontos ou alguma coisa, né? Vamos colocar o Maverick aqui na nossa tela da esquerda. Beleza. Vamos dar um zoom. Aqui é o seguinte. Mão pra lá, mão pra cá. Olha lá, no meizinho lá do Maverick, ó. Vamos colocar outro sensor, que todo mundo já sabe qual que é. Que já configurar o seu sensor. Agora não dá pra falar em configuração aqui. Vamos dar um TDC down. Travou. Sete alguma coisa. Tô tirando toda a potência. Lá foi um. Beleza. Vamos ver se a gente trava no segundo lá. Só dar uma trimada rápida aqui, pessoal. Vai, vai, vai que você consegue. Beleza. Travando o sensor do Maverick. TDC down. Peguei, peguei, peguei. Foi dois missus. Viu como é que é ruim de travar alvo? Se você quiser travar os dois Maverick ao mesmo tempo, é complicado. Você tem que praticar, praticar, praticar e deixar os seus sensores bem na ponta da unha aí, como diz o outro. Senão não dá. Só esperar ele confirmar ali o abate das duas vítimas. JTAC-AGM-65F. Um já foi? Beleza. Ó, dá uma olhada lá. Aproveitar e dar uma pausinha aqui. Pera aí. Olha lá. Dois alvos abatidos. Deu pra pegar aí? O sistema de tarjet pod aqui, no T1 e T2, é bem mais fácil. É a opção mais rápida aqui pra você travar algo. O problema é que disparar dois missus ao mesmo tempo no C-Rail, com esses sensores dele, é complicado. Todo mundo sabe disso. É, é isso aí, pessoal. Mais um videozinho de JTAC, como eu falei. Vamos aproveitar, porque logo, logo vai acabar. Logo, logo vem os vídeos do F-16 e do F-18. E se eu não me engano, logo, logo temos o Apache aí. Vamos ter de dar uma folga nos jatos aqui. Vamos ter de voar rente às águas. Esquece de dar o joinha não, pessoal. E não esquece de assinar o canal. Valeu, foi!